Música Essa família poderia ser mesmo a minha, ou também a sua. E isso tudo aqui poderia estar na sua casa. Conheça as lojas de fábrica Rudinic, um espaço exclusivo para você planejar ou renovar os ambientes de sua casa. Vem até uma loja Rudinic e compre imóveis com condições que só uma loja de fábrica oferece. Avenida das Torres e Silva Jardim. Avenida das Torres e Silva Jardim.